Zuman's Play, uuuuh! Ah, ele ali atrás, atrás. Foi reto, agora é nosso, agora é nosso. Agora pegamos a primária aqui, rapazada. Vamos perder, não. Agora é conosco, moleque! Desiste, desiste, desiste! Desiste, tiozão! Desiste, maluco! O maluco é estudado pelo jeito, mano. O cara tá acelerando, tá voando, velho. Que da hora, sempre nós gostamos, rapazada. Sempre nós gostamos. Oooo, jodidi! Que da matéria, tentei! Que da hora, tentei! Que da hora, tentei! Que da hora, tentei! Assim que eu não gosto, rapazes, eu não gosto de prender esses caras aí, safado, velho, que é bom. Desiste, desiste, pô, desiste, pô. Pega, pega ele, rapazada, pega ele, mano. Desiste, desiste, pô, desiste, pô. Desiste, desiste, pô. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí